Mas no fundo você sabia o que estava fazendo, não é? E a tal Gisela, o que ela tem a ver com a história? Conheço a Gisela desde pequena. Viu? Eu a via frequentemente nela. Olha, menino. Isso é o que você diz. A maldita resistência está por toda parte. E adivinha só... Parece que ninguém tem o mínimo interesse em política. Isso beneficia, não é, senhor Mor? A minha paciência tem limite, sabia? Esse suposto rosa-branca, ele comprou 10 mil papéis e dois mil envelopes. Quem foi? O meu irmão e eu. Ah, para! Só centenas e volante para a primeira e quarta edição? E você quer que eu acredite que fizeram cópia de milhares da quinta e sexta edição e os enviaram numa noite? Trabalhamos de noite. E ao mesmo tempo... Vocês foram às aulas, não é? Sim. Queríamos que parecesse que éramos muitos. Olha... Sabemos que seu irmão Alexander Forte e Wittgenstein serviram juntos no exército. E coincidentemente todos foram parar na cidade de Munique. Por acaso... Não tem nenhuma relação política entre eles? O meu irmão só me disse que houve muitos mortos. Mas nunca falou dos seus companheiros. O meu irmão só me disse que houve muitos mortos. Mas nunca falou dos seus companheiros? Ora, eu não acredito em você. Todo mundo é muito cuidadoso com as suas declarações políticas. Assim como a senhorita foi com os seus panfletos, não é? Onde encontraram as suas versões? Copiamos do guia do museu alemão. A velha em Stuttgart, a 27 de janeiro chegaram 700 panfletos. E no mesmo dia em Munique chegaram 2 mil. Não dava pra fazer sozinho. Eu apanhei... Eu apanhei o comboio em Stuttgart no dia 27. Levava os panfletos na mala. Quando cheguei, deixei metade deles no correio da estação. E a outra metade no correio da frente. O seu irmão não pôde estar em Munique a 20 de janeiro quando encontramos as direções e ter lançado outros 2 mil panfletos por aí. Você acha que sou tonto? Eu não estive em Munique. Eu quero saber quem ajudou vocês. Quem financiava vocês? Meu pai dava-me 150 marcos por mês. E o meu irmão tem um salário desesto. E de onde tiravam tanto dinheiro para os envios? Olha... Só cada viagem a 15 marcos. Pedíamos dinheiro a amigos. A quem? Aqui, ali, parece uma chave para o ingresso. É uma chave para o ingresso, isso? Sim. E o seu noivo? Estava envolvido? Não. Quando pedíamos dinheiro, dávamos a quem quiser. Estávamos sozinhos nisto. Eu acredito que você não pensou no que vai acontecer se você e seu irmãozinho assumem a culpa disso sozinhos, não é? Sabemos cada nome. Pense bem. Se você cooperar com a gente, podemos diminuir o seu castigo. Ora, fala a verdade. Pensa na vergonha que os seus pais irão passar. Então o senhor quer que eu delate a outros companheiros para o meu próprio bem? Denunciar um derrito não é delatar. Os companheiros do meu irmão não tiveram nada a ver com esses conflitos. Com licença. Pra você. Obrigada. Sabe, você não é como o ex-Septacoma Bombe em Munique em 1939. Embora haja eleito um slogan um tanto quanto equivocado, você é pacifista. Então por que me castigam? É a lei. Não há ordem sem a lei. A lei foi criada para defender a liberdade de expressão. Antes que Hitler tomasse o poder em 1933. Mas agora, quem se expressa livremente é condenado. O que tem a ver a ordem com tudo isso? Se não respeitarmos a lei e a ordem, me diz, me diz, o que fica? Como oficial de justiça, tenho o dever de averiguar se alguém está cumprindo ou não. E se não faz, eu tenho que... Tenho que descobrir o porquê. Recuperaríamos a liberdade se não fosse pelo Hitler. Se ele fosse embora, acabaria a autocracia. Autocracia, menina. Pensa bem. O que acontecesse todo mundo se guiar só pela total consciência? E os delinquentes? Seriam o caos? E essas ideias suas de... Federação... Democracia... A gente já sabe onde tudo isso vai nos levar. Então... Não seja desdenhosa. Desdenhosa? Não estou sendo desdenhosa. O senhor nos considera culpados por causa desses panfletos. São só palavras que tentam convencer. Nós não temos nada. A ver com isso não fizemos nada. Sabe? Você tem um privilégio. E o usa de maneira vergonhosa. Porque você usa o nosso dinheiro para estudar. E contra a maldita guerra contra a democracia, sabe o que eu aprendi? Somente o massacre. Você sabe o que me fez? Respetor de Polícia Nacional? Os franceses que ocuparam a flex. Não a democracia alemã. Se não fosse essa maldita campanha, eu ainda seria um mero policialzinho em Pirmassens. A vergonha do tratado de Versalhes. A inflação, o desemprego, a crise econômica. Entenda. Adolf Hitler nos livrou de tudo isso. E também nos levou a uma guerra suicida. O que aconteceu às vítimas? Nessa guerra heróica pela qual você luta, todos nos alimentamos. E não importa o que aconteça, menina. Você vive melhor que nós. Então eu te digo, enfia nessa sua cabecinha. Não há necessidade em fazer o que você faz. Porque o nosso líder e a Alemanha te protegem. Ah, claro. No palácio ou na casa de minha família, não é? Deixa bem. Os soldados estão libertando a Europa dos mochilistas. Eles estão andando por uma Alemanha rica e livre. E te digo, o território alemão, ele não será ocupado. Quando as tropas entrarem, o povo alemão nos apontarão dizendo que não fizemos nada contra Hitler. Sabe, se ganharmos depois de tanto sacrifício, os alemães serão uma vida plena e rica. Como nunca tiveram. E nessa hora, o que você vai falar, hein? O povo alemão não acredita nisso. Não estando sob domínio de Hitler. Ah, e agora você é profeta? Sim. Inclusive a igreja pede que você siga os líderes, tá bom? Na igreja todo mundo é livre. Mas Hitler e os nazistas não deixaram outra opção. Por que uma jovem como você se arrisca por ideias tão errôneas? Sabe, eu não entendo. Com seu talento, por que você não compartilha com o nacionalsocialismo? Liberdade, honra, saúde. Um país moralmente irresponsável. Essa é a nossa fé, será que você não entende? Os seus soldados estão ensanguentando a Europa, não vê? Sabe, você não passa de uma jovem desencaminhada e acredita... Eu acho que a culpa é nossa. Eu acho que você deveria fazer parte da... da Liga das Moças Alemãs. O que você acha? Desencaminhada? Eu sei de muita coisa. As amigas de minha mãe me contaram. Em um, um professor judeu foi levado por um grupo da SA. Ordenou-se que lhe cuspissem a cara um a um. Depois disso ele desapareceu. Assim como milhares de outros desaparecidos em 1941. Crianças estão sendo assassinadas com gases venenosos. Estão colocando elas dentro de caminhões. Quando elas perguntam pra onde estão indo, responde que é para o paraíso. As crianças saem cantando de felicidade. E o senhor ainda acha que sou uma menina desencaminhada. Olha, como você consegue acreditar em tantas tolices? Os judeus partiram sozinhos. E essas criancinhas aí que você tanto fala... Não passam de doentes mentais. Partiram sozinhos? Já... Quem que ele já disse nos anos 20 que os judeus eram diferentes? Ele quer exterminar os judeus da Europa. E ninguém sabe como é a cabeça de um doente mental. Toda vida tem valor. Por favor. Sabe... Eu acredito que já está na hora... De você... Se habituar aos tempos atuais porque... Tudo isso que você está falando não passa de uma bobozeira que... Que não existe. Não existe? O que eu falo tem a ver com a moral. Com o costume. E com Deus. Deus, menina! Deus não existe, seu idiota! Você acredita que... Tudo isso que... Você e o seu irmãozinho fizeram é certo? Eu tenho um filho... Um ano mais jovem que você. As vezes ele vinha com umas... Umas ideias malucas. Mas sabe onde ele está agora? Ele está na frente este. Porque ele sabe... Que tem que cumprir... O seu dever... Como alemão. Esse daqui é... É o meu relatório. Depois do interrogatório chegamos à conclusão que... Seu comportamento em tempos de guerra é um crime contra o partido nazi. Especialmente com aqueles que lutam... Na frente ética. Deverá encarar o castigo mais severo. Eu não estou de acordo. Olha... Confessar não é trair. Continuo a pensar que essa visão do mundo é errônea. Eu fiz o melhor para o meu povo. Bom... Essa daqui... É a sua acusação. Será julgada... No tribunal de Munique. Já emiti... A ordem. Será amanhã? Não, não. Será hoje. Não queremos que se atrase, não é mesmo? Não, não. Não, não. Não, não. Meu nome é Clem. Sou seu advogado. Conhece a acusação? Sim. Alguma pergunta? O que acontecerá com os meus pais? Isso se considerará em outra causa. Eu quero saber o que vai acontecer com os meus pais. Você não é meu advogado? Fala como se a culpa fosse minha? Eu tenho esse direito. Eu tenho esse direito de saber. Quem você tem direito? Os mesmos que o meu irmão. Sou culpada tanto quanto ele. Não quero uma sentença branda para mim. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não. Você e seu irmão disse que não querem ser cidadãos alemães. Você acerta disso? O chefe do tribunal está vindo de Berlim para fazer você esquecer essa polícia adolescente. Para que você e seu irmão se arrepentam de tudo que tenha feito. Soldado. Leve. 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 Leve.